Quem que é você? O que que você tá fazendo aqui? Vai moça, me diz que é você Desculpa, mas a minha esposa entrou aqui? Olha, eu não vi nada não, viu? Mas eu ouvi uma correria aqui pelo corredor, eu acho que ela desceu pela escada aí Moça, tem certeza do que você tá falando? Sim, eu tenho certeza Tá, obrigado Nunca pensei que esse estranho salvaria a minha vida Tá bom moça, agora você pode me dizer quem é você e o que é que você quer aqui? E por que você tá correndo do seu... Eu preciso muito que você me ajude, tá bom? Só isso Mas me explica, o que é que tá acontecendo? Ei, onde é que você vai? Moça, por favor, deixa eu ficar aqui, eu prometo que eu não vou te incomodar só essa noite, porque eu não tenho onde dormir Tá certo, já que você não quer que eu fique aqui, eu vou dar um jeito Não, não, espera aí Olha, se você quer ficar aqui, é melhor você se disfarçar bem, né? Pelo menos troca essa roupa Mas como me disfarçar? Eu não tenho outra roupa Ai, tá bom, eu vou ver o que é que eu tenho aqui pra te entregar, tá? Olha, tem isso aqui, viu? Eu sei que é exatamente o que você precisa, mas acho que dá jeito É, mas... onde tá a sua capa? Eu não tô vendo Como assim? Cadê? Cadê? Cadê capa? É, capa de super-herói, porque você parece super-man, você é tão forte Como assim? É, você é um herói, você tá me ajudando Ah, entendi, então nesse caso eu realmente sou um super-herói É, é verdade, mas você poderia virar de costas pra eu trocar de roupa? É, realmente eu acho que eu sou super-man É, você poderia se afastar um pouco? Eu quero trocar de roupa Tá bom, tá, eu entendo É, muito obrigada Eric Obrigada, Eric Muito obrigada mesmo, é como eu te disse, você é um super-herói Olha, moça, fica tranquila, tá? Vem comigo, a gente vai dar um jeito nisso, tá? Tudo bem, tudo bem? Vai também, cata, 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 sai da minha frente, sai, vai Maldita! Tem certeza que que é um lugar seguro? Ele não vai nos encontrar aqui? Pode confiar em mim, viu? Tenho certeza, a gente tá seguro aqui Olha, mas eu acho que o pior já passou, sabe? E eu acredito que minha presença esteja te incomodando Então, quanto mais rápido eu vou dar um jeito de sair daqui Não, não, olha, tá tudo bem, viu? É muito melhor você estando do meu lado do que sozinha Por menos tá mais segura Mas, por que que você tá fazendo isso? É, você quer algo em troca, é isso? Ah, não, não, eu não quero nada em troca, tá? Tô fazendo isso porque eu quero te ajudar E eu vi, aquele cara é um louco Eu vi o que ele fez nas suas costas Eu não posso deixar você com ele É, você tem razão, é melhor assim Tá, agora você pode me contar Por que que você fugiu do seu casamento? É, sabe, eu me arrependi, só isso Mas e os machucados nas suas costas, foram ele? Sim, é, foi ele Eu tava cozinhando um dia e acabei queimando a comida, sabe? Isso aqui só foi uma consequência do que eu fiz Tá, mas por que que você continuou com ele? Ah, porque quando eu o conheci, ele me tratava muito bem, sabe? Como uma princesa, fazia de tudo o que eu queria Me levava lugares que eu gostava Mas o tempo foi passando e ele foi mudando Você me entende? É, eu entendo Pessoas assim resistem por todo mundo E com o passar do tempo eu fui descobrindo quem ele realmente é Chegava em casa e toda vez era a mesma coisa, sabe? E foi ele que fez isso aqui no seu braço? É, foi ele sim E ele mudou muito, sabe? Depois que a gente começou a viver mais juntos Por isso que eu desisti do casamento Tá bom, mas você sabe que você não precisa mais ficar com ele, né? É, eu sei que agora ele não tá aqui E que por agora tá tudo bem Mas quem vai garantir que ele não vai voltar e fazer bem pior? Eu vou garantir Alana, você não é propriedade dele Você tem que ter a sua vida Você tem que ser feliz Eu tenho certeza que qualquer um Ficaria muito feliz de estar junto com você Sério? Você tá falando isso de verdade? Sim, Alana E outra, pra te deixar mais feliz O que você acha da gente ter um encontro? Aqui? Aqui? Como assim um encontro? É, Alana, um encontro Eu e você aqui Conheci o Eric há poucas horas Mas me senti tão bem com ele Como se eu conhecesse por toda a minha vida Quero estar perto dele Em tão pouco tempo O Eric transformou um simples salão de festa No cenário perfeito de romance Parecemos adolescentes de 16 anos Apaixonados um pelo outro Quando me dei conta Eu já estava em seus braços Nossa, muito obrigada O que é isso? Nossa, eu dormi tanto, viu? Eu estava precisando É, eu percebi mesmo Você estava bastante cansado, né? E eu não estou falando só de sono É, eu também estava cansado disso, sabe? E eu ainda estou com bastante medo Será que ele vai me encontrar? Olha, Alana Não precisa ter medo, tá? Agora você está comigo E antes de tudo Eu queria te fazer um convite Ah, um convite? Como assim? Olha, Alana Eu tenho muita coisa para fazer Tenho responsabilidades É, eu tenho que entregar um vestido Ah, entendi Eu só queria te ajudar, Alana Mas, já que eu não vou poder Eu quero que você fique com isso Para você se lembrar de mim É, para mim? Sim, Alana Eu quero que você se lembre de mim É, muito obrigada, Eric Eu vou me lembrar de você para sempre Olha, Alana Eu vou me lembrar de você para sempre também, viu? Eu espero que você tenha um dia maravilhoso E igual você é Igual você foi comigo Agora eu tenho que voltar para o meu quarto Tchau, Alana Foi um choque para mim Escreveram aquelas palavras do Eric As mesmas palavras que meu noivo me falou Quando ele parecia o príncipe encantado do início Não podia acreditar que esse rapaz era igual ao meu noivo Mas o Eric é minha alma gêmea Será que eu tinha acabado de perder ele? Não foi uma coincidência eu ter batido na porta dele Tudo que eu senti com o Eric Eu nunca tinha sentido com o meu noivo Com ninguém Será que perdi mesmo o amor da minha vida? Não Eric, Eric, cadê você? Moça, você por acaso viu o hóspede que está no 201? O nome dele é Eric Ele é um rapaz moreno, alto, tem o cabelo cacheado E muito bonito Você ouviu? Olha, ele já foi embora Já tem tempo E vai procurar seu marido, aquele mal educado Ele está te procurando pelo hotel inteiro Eric, Eric Cadê você, Eric? Você? Alana, eu te procurei por todo o hotel A gente precisa conversar Não, não tenho mais nada para conversar com você Eu não quero mais nada com você Você não tem que querer nada Você é minha Você é propriedade minha Não, não sou a propriedade sua E outra Eu quero um homem que me ama de verdade Que não me trate dessa forma que você me trata Eu não quero um monstro que está do meu lado Eu não quero saber Vamos para o carro agora Olha aqui, seu monstro Você não vai levar ela a lugar nenhum Olha, eu acho que você está confundindo as coisas Ela é minha esposa E já passou a hora de a gente ir embora Vamos? Olha, eu já falei Solta ela e deixa ela ir embora agora A gente se ama A gente é um casal muito feliz Não é amor? Olha Fazer o papel de marido bonzinho Não vai servir comigo, tá? Eu sei quem é você de verdade Eu sei o que você faz com ela Então solta ela e deixa ela ir embora agora Eu acho melhor você cuidar da sua vida Se não É Parece que você não é tão valente Sem a sua oferta E outra A polícia já está chegando Se não vai sair O que? Polícia? Não, não Não Mas é uma coisa Se você não deixar a Alana em paz Todo mundo vai saber o que você é E o que você fez com ela Então é bom Você esquecer que ela existe Policial Pode levar ele Não, não Não, não Vamos Não Fica lá Vamos Alana Isso não vai ficar assim Eu vou voltar Fica lá de bom Vai, vai É, olha Eric Eu pensei que você tinha ido embora Mas você ficou aqui comigo Muito obrigada, viu? Olha Alana Eu iria até o fim do mundo Por você, viu? Eu sabia que você aqui me traria sorte E você é meu super-herói, viu? E nesse momento me dei conta Que não devo ter medo de ir em frente Pois o único remédio para as feridas antigas É confiar no amor Eu quero ver